Brasil e Armas Nucleares Olá pessoal, aqui é a Dalila Verão quem fala, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. O presidente da Comissão das Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, Eduardo Bolsonaro do PSL, defendeu durante uma palestra para alunos da Escola Superior de Guerra, que de fato o Brasil deveria investir na produção de armas nucleares. Segundo ele, se tivéssemos um efetivo maior, um poder bélico maior, talvez fôssemos levados mais a sério por Nicolás Maduro ou temidos, quem sabe, pela China ou Rússia. Então, vamos aos fatos recorrentes do passado. Em 1998, o Brasil assinou o TNP, que é o Tratado de Não-Ploriferação de Armas Nucleares. Junto ao Brasil, outros 189 países também assinaram, Sendo assim, o descumprimento dessa vigência pode gerar sanções econômicas e até ameaças militares, como acabou ocorrendo com o Irã e com a Coreia do Norte. Fora isso, a Constituição do ano de 1988 só permite atividade nuclear com fins pacificadores, como uso médico e geração de energia. Mas voltando mais ao passado, temos o fato de que nos anos de 1950 e 1980, o Brasil já pensou em desenvolver armas nucleares. No entanto, as pesquisas sobre isso acabaram cessando antes do TNP. No mundo, hoje em dia, estima-se que nove países possuam armas nucleares, mesmo antes do TNP. Também devemos considerar que existam cerca de 14 mil armas nucleares com a Rússia e os Estados Unidos, o que representa 90% do número total, levando em conta de que menos de 4 mil bombas já acabaria com o total de vidas na Terra. Podemos ressaltar também que o Acordo de 1998 foi assinado pelo Brasil somente 30 anos depois da criação. Isso porque o Brasil não concordava que os outros países com armas nucleares pudessem manter e produzir seus armamentos, enquanto os outros se restringiam, o que é uma verdade. Mas não é somente este tratado que impede que o Brasil produza armas nucleares, mas a existência de outros tratados, como o Tratado para a Proscrição de Armas Nucleares na América Latina e no Caribe e o Tratado de Proibição Completa dos Testes Nucleares. A Constituição Federal de 1988 impede também que a proposta de Eduardo Bolsonaro seja colocada em prática. Segundo o artigo 21, toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. Segundo uma pesquisa, o Brasil é a quinta maior reserva de urânio do planeta, tendo aí 5,3% do número total do minério, equivalendo a 309 mil toneladas de urânio. Mas mesmo com essa quantidade imensa, nunca houve produção de armas nucleares no Brasil. Isso não significa que não tenha existido pesquisas nucleares. Quando o CNP, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, foi criado, em meados dos anos de 1950, já havia expectativa de desenvolvimento nuclear no país. Em 1956, sob o auxílio do programa Atoms for Peace, o Brasil recebeu dos Estados Unidos um reator de pesquisa alimentado por urânio enriquecido em 90%. Já no ano de 1975, ainda no governo do Ernesto Geisel, o Brasil chegou de assinar um acordo de cooperação nuclear com a Alemanha Ocidental para assegurar ao país o domínio total dos ciclos de combustível. Agora, no governo do Figueiredo, foram iniciados três programas nucleares paralelos, que foram encabeçados pelo Exército, Marinha e Aeronáutica. Segundo o documento secreto do Conselho de Segurança Nacional, um dos objetivos das pesquisas naquela época era a fabricação de explosivos nucleares, segundo eles, com finalidades pacíficas. Enquanto estamos atrasados nessa questão, uma estimativa da Arms Control Association diz que em junho de 2018, a Rússia possuía mais de 6.850 armas nucleares. Os Estados Unidos seguiam em segundo lugar com 6.550. Já a França, com 300, a China com 280, Reino Unido com um total de 215, Paquistão com 145, Índia com 135, Israel com 80 e Coreia do Norte com somente 15. O que eu particularmente acho que não possuo essa mísera quantidade. Desses países, Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China já possuíam armamento nuclear antes do TNP. Já Israel, Índia e Paquistão nunca chegaram de assinar. Assim, a Coreia do Norte cumpriu com seu dever até 2003, quando anunciou sua retirada e começou a testar dispositivos. Sabemos que esse tratado divide dois tipos de países. Os privilegiados que podem ter e desenvolver suas armas nucleares e os desprivilegiados que não podem. Tendo isso em mente, vemos que ratificar esse acordo é fazer com que o Brasil esteja se apunhalando, já que é um golpe na possibilidade de o Brasil lidar com uma proposta que trate de maneira igual todos os arsenais nucleares. No governo Collor, Frota, que foi um dos candidatos à presidência em 1994, defendia que o Brasil tivesse uma dimensão estratégica e que de forma alguma deixasse de lado a capacidade de sua azora nuclear. E é claro que esse poder dá às nações que o possuem uma força discriminatória descarada, fazendo com que as outras nações que não possuam tal privilégio abaixem a cabeça. Fora isso, temos em vista que caso o Brasil ratifique, pode ocorrer de outros países dominantes forçarem cláusulas fantasmas para comercialização internacional. Ratificar esse acordo seria como abaixar a cabeça para as outras nações. Nós não podemos ficar parados vendo outras nações crescendo nuclearmente enquanto ficamos de braços cruzados. O Brasil, nessa questão, deve fazer como a Coreia do Norte e quebrar esse acordo o quanto antes e logo começar a investir em armas nucleares. Não podemos ficar para trás. Lembrando que eu quero que as pessoas respeitem a opinião uma das outras. Eu sou a favor, mas você pode ser contra e isso não muda o fato de termos que respeitar um ao outro. Mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham? São a favor ou contra? O Brasil deve ratificar ou não? Deixe as suas opiniões nos comentários. Se você é novo e gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro de tudo. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo, pois isso nos ajuda demais. Um forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.